Eles deixaram muita, mas muita saudade. Nesse vídeo, a gente vai relembrar 44 humoristas, algumas piadas e cenas inesquecíveis da escolinha do professor Raimundo, que infelizmente já partiram. Nos deixaram e deixaram saudades. Seu indecente, só pensa naquilo. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha. Plata social e escolinha do professor Raimundo começando. Oi, gente. Vamos falar de saudade começando pelo Chico Anísio, que era o professor Raimundo e faleceu aos 86 anos em 2012. Foi lá pra bater no senhor e quebrar a farmacêutica. Eu vou... Pode carecer. Pode carecer. O que deixou saudade foi o Andorinha, o Agildo Ribeiro, que faleceu também aos 86 anos, em 2018. Pode perguntar. Zoologia. Zoologia. O que é um jabuti? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu fiquei sabendo que isso acontecia todo dia de manhã na minha casa com eu e minha mãe. Tá errado. Tá errado nada. Qual que tá errado aqui? Todo dia de manhã eu falava, mãe, quer botar o café pra eu? Ela falava, jabuti, seu burro. O pai da Glória Pires, o Antônio Carlos Pires, era o Juscelino Barbacena, faleceu aos 78 anos, em 2005. Na escolinha, também tinha Brandão Filho, que era o Sandoval Quaresma, ele faleceu aos 88 anos, em 1998. Outro grande personagem era o Carlos Roberto Escova, que deu vida ao Zé do Bicho, faleceu aos 60 anos, em 2015. Tinha também outro grande ator, o Carvalhinho, que deu vida ao Maurício das Dores, faleceu aos 79 anos, em 2007. Nessa história, claro que a gente não ia esquecer o seu Eugênio, que era o César Macedo, faleceu aos 81 anos, em 2016. Olha que a gente vai relembrar, ninguém menos que o Gaúcho, o Cláudio Cunha, que faleceu aos 68 anos, em 2015. Vamos que nossa lista segue, e a gente chega ao Colé Santana, o tio do Dedé Santana, que era o Valdemar Mota, faleceu aos 80 anos, no ano 2000. Nino! 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 Lino! Obrigado! Seu Mazarito, quem foi o escritor mais rápido do mundo? Quem? É! Marro! Bom, o Mazarito era o Costinha, Costinha dispensa apresentações, faleceu aos 75 anos em 1995, mas até hoje muita gente lembra dele. Tinha também o Davi Cunha, que deu vida ao Manguaça ou Espanta, faleceu jovem vítima de acidente aos 49 anos em 2006. Nessa história também tinha o Dicó, que deu vida a ele mesmo, Dicró, ele faleceu aos 66 anos em 2012, vítima de infarto. Nessa história, dublador, ator, Francisco Milani, deu vida ao Pedro Pedreira, faleceu aos 68 anos, vítima de câncer, em 2015. Nessa história também tinha o Jorge Savala, que deu vida ao Carequinha, faleceu aos 90 anos em 2006, vítima de infarto. Vamos lá. Qual é o apelido do seu Eugênio? Preservativo de japonês. Já o Geraldo Alves era o Bill Bebbs, faleceu aos 57 anos em 1993, vítima de problemas cardíacos. Já ele, grande hotelo, é o seu Eustáquio. Ele faleceu aos 78 anos em 1993, vítima de um infarto na França, quando estava em turnê. Tinha também o Yvon Curi, que era o Gaudêncio, faleceu aos 67 anos em 1995, vítima de problemas respiratórios. Como esqueceu o Supapau Assu, o Jaime Filho, faleceu aos 87 anos em 2017, muita gente lembra com muita saudade. Vamos que a gente chega a João Elias, o Salim Muxiba. Ele faleceu aos 72 anos em 2017, vítima de infarto. Jorge Loreto era o Zé Bonitinho, faleceu aos 89 anos em 2015, de causas naturais. Como é inesquecível. Tem também o José Vasconcelos, que era o Rui Barbosa Saís Silva, faleceu aos 85 anos em 2011. Não fosse ele, parente, que eu estou descobrindo. Do cabecinha de ouro, cearense. Joelho grande, pedilha firme. Ô cearense, macho. Esse cearense, meus amigos, não precisa mais que eu vos diga. É Raimundo Nonatos. Vamos esquecer Lúcio Mauro, o Aldemar Vigário, 92 anos, 2019, vítima de problemas respiratórios. Tinha também o diretor, o Luiz Delfino, faleceu aos 83 anos em 2005, trabalhou na Globo em vários programas. Luiz Carlos Tourinho, era o Pedro Vaz Calminho, faleceu aos 43 anos em 2008. A irmã do Chico Anísio e tia do Marcos Palmeiras, Lupe Gigliotti, era a dona escolástica. Faleceu aos 84 anos em 2003. Samuel Blaustein, era o Marcos Plonca, faleceu aos 71 anos em 2011, vítima de infarto. Tinha também nessa história, olha só, o Mauro Tupinambá, era o Bertoldo Brecha, faleceu aos 78 anos em 2010, vítima de diabetes. Marilu Bueno, era a dona protéria, faleceu aos 82 anos em 2022, foram tantos os personagens. Professor Raimundo, tem um aluno querendo ingressar no colégio, o diretor pediu para o senhor ver o grau de adiantamento dele. Milton Carneiro, era o Atanagildo, faleceu aos 76 anos em 1999, com problemas cardíacos. Tinha também a atriz e dubladora Nádia Carvalho, que era a Santinha Pureza, faleceu em 2022, aos 67 anos. Olha só, Nádia Maria, era a Célia Caridosa de Melo e outros personagens, faleceu aos 69 anos no ano 2000. Já o nosso querido, Olney Casarré, era o João Bacurinho, faleceu aos 45 anos em 1991. Olha só, o Fofão, o Topogigio, o Rinaldo Pessoni, era o Patropi, faleceu aos 72 anos. Seu Peru, até que enfim vem cultura. Use-me e abuse-me, tia Tio. E eu dou-lhe o maior rapoio. É, vou botar o senhor na banguela. Nota zero. Pobrezinho do meu órfão, ele já está comigo porra aqui. Seu Peru, era o Orlando Drummond, faleceu aos 101 anos em 2021, de causas naturais e a gente ficou com saudade. Olha só, a Paulette era a Milha, faleceu aos 40 anos em 1991, vítima da AIDS. Tinha também o Paulo Silvino, o seu Tabajara da Silva, faleceu aos 78 anos em 2017, vítima de câncer. Nessa história, Roberto Runei era o Simplício Carneiro, faleceu aos 70 anos em 2010, vítima de câncer. Seu Orlando Lero! Esperarei o colega Mazarita sentar-se para dizer, amado mestre, quisera eu ter o dom de falar várias línguas, inclusive as mortas, para poder dizer aos quatro cantos do universo, chegou a hora da minha felicidade. Rolando Lero era o ator Rogério Cardoso, faleceu aos 66 anos em 2003, vítima de infarto. Também tinha na escolinha, olha só, o Rony Cossigas, o Galeão Cumbica, faleceu aos 59 anos em 1999, vítima de cirrose. Já um grande ator da velha guarda era o Silverinha, que era o seu Belzonte, faleceu aos 89 anos em 2012. Pois é, vamos relembrar então, olha só, o Walter Dávila, o Baltazar da Rocha, 84 anos, 1996, vítima de câncer. Você tem o pai do Bandejo, ai que bom do Bandejo, e se você joga muito pra matar os velhos, tão santinha quanto eu, seu indecente, só pensa naquilo. José Macedo era a dona Bela, faleceu aos 83 anos em 1999, vítima de aneurisma. Nessa lista tem outra querida atriz, Zilda Cardoso, a dona Catifunda, faleceu aos 85 anos em 2019, vítima de causas naturais. Tinha também a dona Mandala, que era Marina Miranda, faleceu aos 90 anos em 2021, vítima de Alzheimer. E aí, não esquece, curte, comenta, compartilha, dá uma força pro nosso canal, qual desses personagens e atores marcaram sua história com a escolinha do professor Raimundo. Segue a gente nas outras redes sociais, arroba o próprio social, um beijão, tchau, tchau.